Oi gente, tudo bem? Gente, mais uma vez uma novidade que eu não sei se pra vocês vai ser bom ou pra mim também não sei deixa eu pegar aqui a argola que acabei esquecendo de argolinha pra botar aqui a ideia aqui é um chaveiro chaveirinho, ó, porta moeda no caso eu gosto de costurar com... direto com argola mas aqui eu tava sem argolinha, tá? deixa eu mostrar aqui pra vocês e aqui só Jesus pra botar, tá? ó eu já gosto de costurar com argola pra não ter esse trabalho você pode diminuir isso aqui, tá bom? olha a ideia só o zíper no corpo tá? e só um fundinho aqui pra ficar a proteção do zíper, ó o ovinho serve como lembrancinha, tá? então bora fazer esse chaveirinho pra vocês tô com outra ideia também da Páscoa depois eu gravo vou só gravar esse aqui rapidinho pra vocês ó, essa coisa mais bonita Bel, de quem é essa arte, Bel? ó, é tua que eu peguei peguei porque você deixou, viu? digo mesmo ainda vou disponibilizar lá no grupo não fez se ela autorizar eu disponibilizo lá pra vocês, tá? porque fazer arte eu não sei fazer ó, aqui gente, tem que passar ao vivo sabe por quê? porque eu fui tentar fazer sem o vivo olha a negação não gostei não, gente ficou muito murcho olha não gostei não mas é uma experiência que eu queria tentar fazer sem o vivo particularmente eu não gostei tá bom? mas quem tem prática de fazer sem o vivo pode tentar, tá? vou fazer aqui, ó vou passar o vivo no ovinho e já começou o som sonoro, né? da nossa trilha do canal Andréia Personalizados porque é incrível eles sabem a hora que eu vou gravar só pode misericórdia, Jesus ó é melhor a moto do que umas músicas horrorosas que eles botam por aqui ó aí vem o parte de baixo gente, é pequenininho complicado pra botar o vivo mas não é impossível não, tá? é que é uma ideia dá pra botar um serenata dentro olha as bolas não é chocolate? aqui, ó rapidinho você faz isso daqui a ideia do ovo de páscoa vocês gostaram ontem da bolsa do ovo? hein, gente? gostou, né? tenho certeza deixa eu tirar aqui a corrente um pedaço do cordão eu já boto assim, tá? eu já costuro com ele tá bom? ó e o zíper pegar o zíper o zíper eu vou fazer assim, ó eu vou medir você vai tirar a circunferência que você quiser o tamanho que você quiser, tá? e vai fazer a emenda do... com o restante do amarelo do pedacinho do PVC ou do cristal cristal não pra essa coisa miúda aqui cristal eu acho misericórdia muito miúdo mas se você tem paciência pode fazer se eu não adaclota não eu deixo aqui, ó não vou arrematar vocês já sabem porquê tá? e vou retirar aqui o excesso, ó bem facinho, né? cabeça de zíper ó vocês estão tão altos, gente misericórdia deixa eu pegar aqui na cabeça de zíper vocês estão altos, vocês? ó cabecinha de zíper aí mandaram uma fabricação hoje pra mim que eu vou testar se essa bexiga aqui é boa eu sei que o faz zíper é bom ó eu vou faz zíper é a marca da cabeça do kusofa tá? do zíper aí eu vou medir aqui, ó pra ver se tá encaixando perfeito viu? ó assim, ó você mede, ó aqui deu e aqui deu também aí você vai e faz o pico já tá acabando o vídeo fala que coisa ligeira já tô com saudade de vocês acabando deixa eu pegar aqui ó você vem com a bota aqui bem no meio a parte do chaveiro, tá? aqui você pode abrir amassa assim um pouquinho porque ela o vivo amassa dá pra amassar ó tá? tira o excesso de linha como o zíper tá no meio não tem lado certo? é só costurar mesmo, ó e aqui é muita calma deixa eu trazer vocês pra cá peraí ó pico com pico é uma ideia, tá? pra vocês não perder a oportunidade de venda nessa Páscoa vocês apostam o cliente disser assim tem menor? tem minha filha até chaveiro tamanho que você quiser dá três dá pra fazer aqueles ovos grandão de um quilo, né? de um quilo até o chaveirinho hora ó, rodou tá? retira o excesso tá vendo? ó aí vamos aqui pro outro miudinho, né gente? mas dá pra você aproveitar o material viu? não precisa zanga não ó e o outro viva a outra partezinha aqui deixa eu só como você costurou aí você vem, ó e vai só igualar o ovo pra ver se dá certo, tá? pra ver se tá na mesma posiçãozinha aqui, ó aqui tá então bora lá é pequenininho mas rapidinho você faz e aja dedo pra essas corra miúda pra quem vai fazer isso aqui coberto misericórdia mas muita fé e calma nessa hora, tá? aqui ficou uma preguinha, ó desmancha abre e vem costurando é muito pequeno mas é uma ideia pra quem você pra se vocês gostar oferecer mais escola é ótimo pensa aí se vocês pegarem 500 bichinhos desses boa sorte, viu? ó mas é uma ideia dá pro seu sobrinho dá pra fazer pro sobrinho esse ano não sei se vocês estão com condição de dar ovo de páscoa dá uma serenata aqui dentro bis se for meu sobrinho não vai querer não mas meu sobrinho quer o ovo e eu vou dar o ovo não ó vou mostrar aqui olha que ficou a coisa mais bonita vocês gostaram gente dessa ideia? é mais uma ideia pra vocês agregar os produtos de vocês da páscoa, tá? eu gosto de costurar com o chaveiro por isso, ó a gente quebra as unhas botando essa bendita argola e costurando já sai com a argola entendeu? ó vocês gostaram do chaveirinho? espero que sim, tá? então é isso boa produção pra vocês deixe seu like se você gostou comente essa arte aqui algumas dessas duas aqui essa aqui é de uma amiga minha não sei se ela disponibiliza, tá? se ela disponibiliza eu boto pra vocês lá no face se não essa daqui já tem e essa daqui é de uma menina do grupo ela doou pro grupo e eu vou passar lá pro grupo pro face gente lá no face vocês só conseguem acessar as imagens se vocês forem do grupo se vocês clicarem aqui no link das imagens não vai acessar só consegue ver quem é do grupo entra no grupo bora aprender costura fácil responde as perguntinhas que as meninas fazem aprovação tá bom? gente então é isso, tá? cheiro no coração bora trabalhar e bora vender bastante ovo de páscoa olha como ficou lindo ó sim, meu Deus beijo, gente até a próxima tchau